Gente, essa matéria que a gente vai mostrar agora é outra matéria fantástica. E eu, quando falo de Guararapes, falo assim com muito carinho dessa cidade, porque é uma cidade que realmente tem essas coisas boas, sabe? De uma pessoa ajudar outras, ou de um grupo de pessoas se unirem para ajudar outras pessoas que mais precisam. Veja bem, há mais de seis décadas, uma instituição de Guararapes vem transformando a vida de crianças de bairros carentes da cidade. É a Fundação Mirim, um ambiente que oferece diversas atividades culturais e esportivas com a finalidade de passar valores do bem. Vamos acompanhar a matéria. Hoje é um dia especial para o Silvio. É dia de dar uma passadinha na Fundação Mirim de Guararapes, um momento de voltar ao passado no local que traz muitas recordações. Quando eu tinha aí meus oito, nove anos, graças a Deus tive a oportunidade de frequentar essa instituição e foi uma benção em minha vida, adquiri muitos princípios, responsabilidades. Silvio aprendeu tantas lições positivas aqui que quis contribuir e atualmente é presidente da Fundação. Há um tempo atrás eu senti uma necessidade pessoal de me envolver mais nessa área assistencial e poder ajudar a participar de alguma entidade que trabalha nesse sentido. E eu tive essa oportunidade, fui convidado a fazer parte, a compor a diretoria dessa Fundação Mirim de Guararapes. Localizada em um bairro carente da cidade, a instituição atende crianças entre 6 e 15 anos de idade com o objetivo de prestar assistência social por meio de diversos projetos na área de recriação e esportes. A gente atende essas crianças diariamente no contraturno escolar. Elas frequentam, a gente tem todo um processo de prontuário, ficha, acompanhamento da frequência escolar. As crianças que estão matriculadas aqui, elas também devem frequentar a escola. E por aqui os pequenos mostram que tem muitas coisas boas para fazer. Os gêmeos Rian e Raí não perdem um dia dos projetos. Nós jogamos bola, nós jogamos basquete, nós brincamos de dama. E aqui você estava jogando o que? Dama. E é difícil? É. Quem que ganhou? Eu primeiro e aí depois foi o Gustavo. Atividades divertidas e muito simples. Independentemente de qual seja, todas têm a mesma função de ensinar e trazer valores do bem. Teve alguma coisa legal que você aprendeu nesse sentido? Sim, eu aprendi a respeitar os outros, a respeitar os amigos, a respeitar os professores. A gente aprende várias coisas, mas o que nós mais aprendemos é ajudar um ao outro. O propósito dessa atividade é para que as crianças desenvolvam a coordenação motora, o entendimento um com o outro, que eles, querendo ou não, eles acabam tendo um entendimento um com o outro, auxiliam o outro. Temas importantes são debatidos nesse mesmo objetivo de trazer boas lições. Nós procuramos desenvolver atividades que favoreçam a socialização da criança, promovendo uma melhora no comportamento para que ela possa, lá fora, saber se comportar, aprender a lidar com outras pessoas, regras, limites. Quando o assunto é entrar em campo, nem precisa dizer que todo mundo aqui se dedica para valer. A maioria dos profissionais saiu tudo da base. Dessa forma eu procuro não só tirar eles da rua, mas que eles tenham um foco na vida deles, não tanto no futebol, mas também na vida social. Olha, eu estou entrando aqui num lugar super importante para as crianças, porque é daqui que saem aqueles pratos maravilhosos, que elas gostam tanto, a cozinha, né? E você que é responsável? Eu que sou responsável pela cozinha. Como que é seu nome? Meu nome é Valdir, mas eles me chamam de Tia Nê. Tia Nê, eles gostam mesmo da comida, né? Por quê? Qual que é o segredo para fazer uma comida gostosa? Ah, amor. Amor. Lógico, os temperos, né? Mas dedicação, amor, gostar do que faz, né? Jorge é novo no time de profissionais que trabalham na Fundação Mirim, mas já vem sentindo o gostinho doce de contribuir no desenvolvimento das crianças. O local, onde é ensinado o caminho do bem, sobrevive com a ajuda do governo e de voluntários que promovem eventos para arrecadar fundos. A gente tem um déficit mensal entre pagamento de funcionários e os gastos fixos em torno de 4 mil reais. Aí a gente promove eventos, como almoço, festas, barracas para venda de salgados, né? Para tentar cobrir esse déficit. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto